O periquito burque rosa Dois rosas comuns Nasce tudo igualzinho Não tem muita modificação O burque é assim Tem uns dez tipos diferentes Você domina a genética do burque E acabou Agora o periquito arco-íris não O periquito arco-íris é interessante Você casa Às vezes dois pássaros muito parecidos E nasce uma variedade de filhotes De cores diferentes Tudo é filho aqui de casa E com muitas cores Às vezes um casal de uma cor só Igual esse aqui por exemplo Esse macho Com essa fêmea Que já está chocando aqui Olha ela aqui Oi linda Muito parecido os dois Ela é um pouquinho mais clara do que eles Já está com o ovinho aqui Não sei se dá para ver Já está começando de novo E o casal está disponível Para quem quiser É hora de levar um casal Show para casa Tem uma filhotada linda Maravilhosa Aqui por exemplo Eu tenho vários periquitos De vários casais Não são filhos de um casal só não E você vai selecionando Conforme o que você quer As cores que você deseja Isso é que é legal no periquito arcoíris E todos são bonitos Todos têm a sua beleza Eu gosto bastante Embora o periquito arcoíris Ele seja mais falante Ele é bem mais falante Do que o outro Faz um barulhinho Fica fazendo aquela zoadinha de periquito Ele tem essa variação de cor Que você vai acertando os casais Conforme o macho e a fêmea Que você coloca Então quem ainda não tem pessoal E quer ter um periquito Para beleza E aprendizado Está aí o periquito arcoíris Para vocês aí Esperando você E olha aqui Que coisa diferente aqui Está vendo? Olha ali embaixo Que fofura é esses dois Então Você tem uma variação linda Um casal Deixa eu mostrar o casal completo aqui Com todos os filhotes Aqui eu não mexi ainda não Eu vou separar os filhotes essa semana Esse é o pai Papai está ali Esse é um filhote Esse aqui São dois filhotes Aquele último lá É muito lindo Gente Eu vou tentar pegar na mão dele Para mostrar a vocês E aqui Da mamãe Mais os outros filhotes Deixa eu botar todo mundo para fora Vem meninos Três aqui Opa Esse casal teve seis filhotes Muito bom Olha só Olha a cor do pai Olha a cor da mãe Nasceu seis filhotinhos Esses aqui E ali embaixo Viu que show Aí você vai fazer um viveiro Muito colorido Olha esse que lindo Que nasceu Cabecinha amarela Rabinha amarela Olha que show esse filhote Né Olha esse clarinho aqui Que coisa linda Ai Vem cá menino Não me morde Olha que coisa maravilhosa É muito bonitinho Só o fofinho Você quer ter um bichinho Na sua casa Quer fazer um pet Diferente do periquito comum Né Uma coisa que ninguém tem Já tá pra você ter um Que ninguém tem Já pensou Você ter uma coisa Que você não acha Em qualquer lugar Dá pra comprar E chega nas lojas E tem um milhão De periquito comum Mas diferente assim Você não acha É difícil Né Então Um casal Teve seis filhotinhos Alguns puxaram o papai Outros puxaram a mamãe E outros saíram diferentes Um sorte legal